Eu sou Thaís Pacheco, vim de Aracaju, Sergipe. Então assim, foi desafiador no início participar do Centauri Fitness Champions. Temos que levar algo bem diferente, sabe? E logo no digital, a gente falou, temos que fazer algo bem diferente, mas algo gravado, mas vamos lá. Só que assim, foi mais tranquilo, sabe? A gente conseguiu fazer lá, conseguiu entregar. A gente planejou o local, planejou tudo nos mínimos detalhes, roupa. No presencial, o babado foi forte. Pegou, porque assim, presencial é outra coisa. E foi desafiador a gente fazer alguma coisa, porque a gente queria fazer algo muito diferente, sabe? E desafiador, gente. Desafiador, desafiador, de verdade. Mas a gente conseguiu. Porque a gente ensaiava, ensaiava tarde, ensaiava noite, ensaiava tarde, ensaiava noite. E a gente sempre estava pedindo para os instrutores dar uma olhada, para ver como era que estava. E os instrutores olhem, isso aqui não está bom, isso aqui está bom, o conteúdo é assim. E a gente conseguiu fazer algo muito diferente, que foi passear pelo palco. A gente começou no meio, a gente foi para um lado, a gente foi para o outro. E a gente conseguiu entregar algo muito diferente do que a gente, assim, nunca havia. Quando a gente chegou na convenção, vários instrutores de vários estados e países falando Eita cabrunco! Eita cabrunco! Então, eu até ficava assim, meu Deus, estou falando comigo mesmo. Eita cabrunco! Podcast! Eita cabrunco! Vídeo! Eita cabrunco! Bora fazer isso! E eu falo, gente, eu não sei como é que eu vou me comportar assim desse jeito. Eu estava assim, eu estava, meu Deus, eu estou vivendo isso mesmo? Não é isso mesmo? E a premiação também da Centauro, eu já estava escolhendo lá os meus looks e afins para poder, né, sair por aí com os meus looks. Ser a única mulher, né, da equipe, para mim foi um peso muito grande. Muito! Porque assim, eu tenho que representar, eu era a única mulher, quatro homens grandão enorme do meu lado e eu tinha que não representar. Então assim, eles são grandes e eles dançam pequenininho. Eu sou pequenininha, eu tenho que dançar muito grande, enorme, sabe? Muito! Então, foi um peso, um peso e eu sentia todos os ensaios desse peso, sabe? E deu tudo certo, graças a Deus. O prêmio desse ano, né, foi bastante diferente porque eu participei de 2019. Então, esse ano, assim, eu fiquei muito impressionada pela Centauro também ter participado, né, com a Fit Dance. Porque a Centauro é uma marca com muito prestígio no mercado, né? E assim, ela ter embarcado com a gente nessa porque somos muito, assim, tem muito preconceito, sabe? Com a gente, dançarino e tudo mais. E a Centauro apoiar a gente dessa maneira, sabe? Apoiar, tipo assim, dar prêmios. Então, eu fiquei muito surpresa, mas muito feliz também, sabe? Porque quando eu falava Centauro Fit Dance Champions, eu falava, meu Deus, Centauro também? Caramba! Sabe? Então, eu acho que é importantíssimo. Uma marca muito grande dar apoio pra gente, né? Porque a Fit Dance sou eu, né? Então, dar esse apoio eu achei maravilhoso. Aquele amor que as forças a gente faz. Aquele amor que as forças a gente faz.